Fala garotada, beleza? Aqui é o Sérgio Barros e esse é o canal RTH1. Antes de mais nada pessoal, se não é inscrito, se inscreva e dá aquele like lá gostosão aí pra ajudar o canal. Olha que lugar bonito pra caramba. A gente tá aqui no Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira em Minas Gerais, galera. Esse aqui é um parque aquático aquecido, levantamos o telo aqui dentro. Gostaria muito de voar aqui, só que não faz sentido. As pessoas estão aqui de trás de banho, é um lugar com muita água, muita superfície reflexiva. Então a gente vai só dar uma olhada rapidamente aqui, nessa parte onde não tem quase ninguém, só pra vocês verem. E vamos saindo, vou abrir a porta ali e a gente vai sair, né? Vamos sair, vamos lá pra fora fazer um FPV bacana lá, bem legal. Vamos preparar aqui, a gente vai abrir a porta e depois da porta aberta a gente sai lá. Mas antes disso, vamos chamar aquela nossa vinheta legal pra vocês. Então vamos lá pessoal, saindo é pela porta de vidro e vamos seguir aqui e vamos ver o que tem de legal aqui. De cara já vi ali umas palmeirinhas ali do lado direito. Vamos dar uma olhada naquelas palmeiras e vamos arrastar ali devagarinho. Devagarinho. Eu continuo ali dentro sentadinho, no quentinho, chamo, repito e vamos ver até onde vai dar o sinal. Se perder o sinal a gente sai ali, mas por enquanto vamos ficar quietinho ali. Vamos aqui devagarinho aqui, ó. Dois bonequinhos de barro, vamos passar ali raspando neles. Eita, que coisa top, ó. E a gente dá uma volta aqui. Opa, opa. Deu um lag, lag é um problema. Vamos devagarinho aqui. Olha lá, deu umas picotadinhas. Vamos ver, vamos ali, vamos ali ver o que tem ali naquele pirambeiro ali. Vamos devagarinho pra lá. Vamos aos pouquinhos. Devagar porque tá dando um lag. Demora um pouquinho a imagem chegar. A estante tem interferência, esse galpão aqui é um galpão de aço. Opa, bateu na hélice ali. Vamos devagar, vamos devagar. Montinho de lixo ali. Vamos lá. Vamos sair fora que não tem nada demais com esse montinho de lixo. Então vamos virar, vamos virar. Opa, opa, opa. Opa, vamos ali, vamos ali ver o que tem ali. Vamos ali embaixo. Galera, o barulho é ambiente. Não vai ter jeito, hein. Vocês vão ouvir gente falando aí. Eu tô no meio do parque aquático. Vamos lá devagarinho. Olha que lugar legal. Que imagem bonita, ó. Tá indo bem até, cara. Tá indo bem a imagem. Não tá falhando muito não. Dá umas picotadas normal de tela pela distância. Olha que árvore bonita. O que que é isso aí? Quem sabe aí, coloca nos comentários aí. O que que é essa árvore aí? Que eu não tenho a mínima noção do que é. Vamos lá, vamos pegar aqui o caminho. Vamos dar uma olhada pra cima pra ver pra onde vai o caminho. O que que tem lá pra cima? Vamos lá. Vamos ver. Opa, outra árvore amarelinha aqui. Vamos subir, tá picotando muito. Eu vou sair, cara. Vou sair. Tá picotando pra caramba. Vou lá pra fora porque já tá dando perda de sinal direto. Eu vou lá pra fora. Olha que legal. Vai ser igual de uma piscina lá embaixo, cara. Pena que eu acho que não vai dar pra ir lá o sinal. Não vai dar pra lá. Nem vou me arriscar. Vamos voltar aqui que tem mais coisa legal por aqui. Vamos devagarinho aqui. Opa. Tem uma escultura aqui de ferro legal pra caramba. Parece o Don Quixote ou o Sancho Punch. Um dos dois. Olha que legal. Vamos lá. Legal pra caramba, né? Toda feita de ferro velho, cara. Tá picotando. Ela tem que sair mesmo. Ainda tô aqui querendo não sair porque tá gostosinha aqui dentro. Mas vamos fazer uma rapidazinha aqui. Mas eu vou ter que sair. Não vai ter jeito. Olha que legal essa escultura, cara. Pena que o dia não tá ensolarado. Tá um dia meio escuro. A imagem não tá tão legal. Mas vamos lá. Vamos subir aqui. Vamos passar ali. Raspando a cabeça dele ali. Vamos ver. Raspando a cabeça dele. Vamos, 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 vamos passar. Que caramba. Bem que ele caiu em pé. Vamos decolar de novo. Decolou. Tela é uma maravilha. Cai em pé, decola na hora. Tem conversa, né? Vamos tentar outra vez. Vamos de novo. Nós somos insistentes. Agora vamos passar. Vamos passar. Agora a gente passa sem cair. Ah, também subi acima da estrada. Não, desci. Ah, passei. Porra. Questão de honra, né? Vamos dar uma voltinha aqui pra ver lá em cima. Olha lá, ó. O caminho que vai lá pra cima. Acho que tem uma piscina lá. Olha lá. As costas do Sancho Punch. E vamos lá. Vamos passar de novo, né? A gente vai passar por cima agora. Porque eu tô querendo. Passamos do quase que o mesmo jeito. Tô querendo ver o pequenherinho em riba, ó. Ih, rapaz. É uma piscina mesmo. É uma piscina com tobogã e tudo, galera. Top, hein? Top. Vamos tentar ver um pouquinho aqui. Mas o sinal vai perder. Aí foi. Voltamos. Você viu que deu uma picotada no sinal, ó? Você viu que saiu da piscina e já viu o telhado. Picotou direto o sinal. Vamos nós aqui. Vamos descer. Vamos descer e vamos voltar aqui pra essas palmeiras aqui. Será que é palmeira? Que negócio é esse? Vamos descer aqui. Isso aqui é bonito. Vamos descer de novo. Vamos lá pra... Pra debaixo lá na... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Descendo. Vamos enfiar de novo no meio das... Isso. Um lugarzinho legal pra caramba aqui, ó. Treinar os dedinhos. Vamos lá. FPV é de contela, né, cara? Tempão que eu não faço. Aí já viu, né, cara? O último que eu fiz foi no Hotel Fazenda também. Então, já que nós távamos aqui, é tradição. A gente sempre tá no Hotel Fazenda. A gente faz um FPV com o telhado. Então, vamos fazer um aqui. Vamos descer aqui. Vamos enfiar no meio desse negócio aqui. Vamos ver qual é. Vamos devagarinho, devagarinho, devagarinho. Aproveitar que agora eu cheguei mais perto. Tô com o sinal bom. Saí de lá de dentro. Vim pro geladinho aqui. Vamos descer devagarinho aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Mas é que tem que ter cautela, porque é complicadinho isso aqui, ó. Olha onde eu fui me enfiar, rapaz. Ô, doido. Eu acho que eu vou sair daqui. Acho que eu vou sair daqui. Vou pra aquele meio ali, ó. Eu vou passar nesse meio desse buraco aí, ó. Vou passar nesse buraco aí. Ih, vai bater. Peraí, peraí, peraí. Baixa, baixa, baixa. Nossa senhora. Ainda bem. Rapaz do céu. Vamos lá. Vamos voltar. Vamos voltar aqui. Opa, opa. O que que é isso, meu senhor? Vamos lá, vamos lá. Opa, opa. Tá dando umas picotadas de novo. Vamos lá, lá. Picotou outra vez. Vamos subir, vamos subir. Voltamos, né? Vamos voltar aqui, né? Voltamos, rapaz. Voltamos aqui. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos lá pra fora, que a bateria também já tá indo pro... Passo do Coelho. O que que eu tô fazendo aqui? Vamos lá. Sai daí, ó, filho. Sai daí. Sai daí. Sai daí, rapaz. Vamos subir aqui de novo pra ver a piscina. E aí, ó. Vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Subindo, 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 subindo. Piscina, hein? E onde eu tô? Onde eu tô? Olha, eu tava ali dentro, ó. Vamos ver onde eu tô agora, ó. Vamos ver onde eu tô agora. Olha a piscina aí embaixo, que bonito pra cara. De boa, de filito, ó. Top. Olha lá. Vamos descer, vamos descer. Aí, ó, aí, ó. Quer ver? Tô aqui sentadinho debaixo, olha lá. Tranquilinho debaixo aqui, olha lá. Aí, ó lá. Espetáculo, olha lá. Aí, ó, aí. Eu tô segurando com a mão. Só fui dar tiaula. Descontrolou. Vamos lá. Galerinha. Mais um FPV com tela pra quem gosta aí, ó. A nós aí, ó. Então vamos que vamos. Vamos dar aquele zoom out. E fui, galera. Valeu. Até um próximo vídeo. Solta o like aí, solta o like aí. Vai, vai, vai. Se chegou até aqui, é porque gostou do vídeo. Então, dê o like. Se inscreva no canal. E ative o sininho pra receber notificações dos vídeos novos. E ative o sininho pra receber notificações dos vídeos novos. E ative o sininho pra receber notificações dos vídeos novos. E ative o sininho pra receber notificações dos vídeos novos. E ative o sininho pra receber notificações dos vídeos novos. E ative o sininho pra receber notificações dos vídeos novos.